É na escola ou na universidade que tudo começa. Do conhecimento surgem ideias diferentes, capazes de ajudar a sociedade a resolver problemas. No programa de hoje, você vai conhecer histórias de pessoas que se dedicam a ensinar, a pesquisar e a aprender de forma inovadora. São quatro trabalhos inspiradores que foram destaques na oitava edição do Prêmio Inovação Catarinense neste ano. O enfoque aqui é a educação. Para começar, neste primeiro bloco, vamos conversar com o professor Carlos Rutz, da Escola de Educação Básica Bom Pastor de Chapecó. Ele é pós-graduado em Matemática, a área que leciona. Carlos foi o primeiro colocado na categoria Professor Inovador no Prêmio Inovação, professor Kaspar Erich Temer. Aliás, a escola e a cidade do Oeste tiveram um professor e quatro alunos destacados na premiação. É sobre isso que vamos conversar com ele. Seja muito bem-vindo, professor Carlos. Como é que está aí em Chapecó? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Uma honra participar do programa. A honra é toda nossa, professor. Carlos, você começou com Matemática e desde 2013 se dedica também a ensinar Robótica no Ensino Médio. Lembrando que as duas coisas andam meio que juntas. E você pensou que, anos depois, esse trabalho renderia dessa forma, com premiações e tudo mais? É. Na verdade, a gente nunca sabe onde um projeto vai chegar. E eu já pensei nisso desde o início. Tanto que o nome do projeto é Oficina de Robótica. E ele levou esse nome mesmo, Oficina, por ser uma reunião de ideias. Então, sem muito horizonte, eu não saberia exatamente onde tudo isso iria chegar. Mas o foco principal, sim, trabalhar as disciplinas, matemática e física também, em prol da construção de protótipos que fossem solucionar problemas para a sociedade. Você é um professor de matemática. Quando a gente fala em robótica, para simplificar para quem nos assiste, como é que a matemática é inserida nessa área da robótica? Isso. A matemática é a linguagem que o robô aprende ou que vai executar as suas ordens, digamos assim. O robô é formado por sensores e por motores. Então, ele é estimulado por sensores. Esse sensor pode ser de luminosidade, pode ser um sensor de distância, pode ser um simples botão também. E as ordens, então, que ele vai executar, que motor ele vai girar, que comando ele vai fazer, que passo ele vai dar, essas são inseridas matematicamente através da programação dentro do cérebro do robô, digamos assim. É assim que funciona. Tenho certeza que dessa forma a matemática fica até muito mais interessante para os alunos da Escola Bom Pastora em Chapecó. E eu queria saber do senhor que das feiras de ciências que os alunos foram participar em competições de robótica, inclusive Rio de Janeiro, São Paulo, dentro de feiras também, conta para a gente essa experiência aí, nessas imersões com os seus alunos. Isso. A gente começou a participar, então, de competições de robótica em 2016. Foi a nossa primeira experiência, sim. A gente venceu um torneio estadual aqui, Santa Catarina, e isso nos credenciou a participar de um torneio nacional. Porém, o nível nacional era muito mais elevado e a gente foi com muito pouca bagagem para lá e a gente percebeu que a sorte, a gente não poderia depender muito da sorte em competições de robótica. Então, a gente passou, sim, a estudar muito mais as propriedades matemáticas e físicas do funcionamento do robô. Então, a gente passou a olhar com mais atenção para atrito, para correlações de velocidade e torque, para um robô ser mais forte ou mais veloz, dependendo da modalidade. Então, isso só alavancou a oficina para os anos seguintes. A gente passou a trabalhar mais, a pesquisar mais, e isso nos colocou, então, esse universo das competições nos colocou no universo da pesquisa. A gente foi pescado por isso. Então, a gente viu que a sorte não iria levar a gente muito longe também. Então, a gente passou a fazer pesquisa científica, primeiramente, para fazer os nossos robôs funcionarem de forma mais eficiente. E depois a gente viu que estávamos inseridos aqui num ecossistema regional. A gente viu que a gente participava de feiras, de feiras de tecnologia mesmo, e os organizadores nos convidavam a participar, às vezes também a apresentar os nossos protótipos lá. E eu vi que isso chamava muito a atenção dos estudantes. Então, passei a ocupá-los também, fazendo projetos para feiras nacionais de ciência. Então, a gente foi pescado. Eu posso dizer assim, que participar das competições fez a ciência nos pescar para o mundo da tecnologia e pesquisa científica. Falando em competição e pesquisa científica, vocês foram finalistas na FEBRASCIA, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que aconteceria em São Paulo. Não sei se chegou a acontecer de maneira online ou não, mas devido à pandemia, vocês não conseguiram concretizar de maneira presencial essa participação. Isso, ela foi cancelada um dia antes de todo o Brasil parar, digamos assim, lá no ano de 2020. E a organização se reorganizou, então, ou reorganizou a feira e fez ela totalmente online. Ela aconteceu, lógico, mas não de forma presencial, então. Mas, sim, aconteceu. E o projeto que as meninas, a Camila e a Nathalie, desenvolveram e apresentaram lá, ficou em segundo lugar na votação popular. E é a votação de todos os estudantes que entram, e professores também, que avaliam, e ficou em segundo lugar no júri popular, e em quarto lugar no júri técnico. Como que é o nome das duas alunas mesmo? É Nathalie e Camila. Nathalie e Camila. Vamos conhecer, então, esse trabalho da Nathalie e da Camila, que a nossa repórter, a Leneza Crass, vai mostrar esses exemplos, e além dos exemplos das alunas lá do Prêmio Inovação na categoria jovem, da Escola Bom Pastor de Chapecó, a gente vai conhecer também o trabalho de um jovem engenheiro civil da Universidade Regional de Blumenau, que ficou em segundo lugar na categoria Projeto Acadêmico Inovador. Então, vamos ver esses cases agora na matéria de Leneza Crass. As jovens inovadoras Camila e Nathalie desenvolveram esta caixa automatizada de medicamentos para auxiliar os idosos na ingestão segura e correta de remédios de uso contínuo. Hora de tomar seus remédios. Por favor, retire os medicamentos do recipiente número 1. Essa ideia surgiu através da observação de idosos ao nosso redor e da nossa família e a dificuldade que eles tinham em tomar de forma correta os seus medicamentos e a preocupação da família com esses. A caixa, feita de MDF e acrílico, contém três divisórias principais, onde a medicação é armazenada em sete frascos, que correspondem aos dias da semana. A ideia é que ela seja programada pelo familiar, que informará o horário e o nicho de cada remédio. Números em braile, alarmes e luzes ajudam a identificar corretamente cada um deles e a evitar erros. A caixa vai emitir avisos sonoros e luminosos para que o idoso saiba o nicho e que ele tem que tomar o remédio. Isso acontece para que também idosos com deficiência auditiva ou surdez e cegueira consigam usufruir da caixa. Para os idosos com surdez ou deficiência auditiva, a caixa vai ter as luzes e para os idosos com cegueira, a caixa vai contar com o sistema de som e também com números em braile em cima de cada nicho, determinando o número daquele. As estudantes que recém encerraram o ensino médio utilizaram uma plataforma de hardware que junto com sensores e módulos realizam o controle da caixa através de uma lógica de programação. Outra funcionalidade importante é o envio de mensagem de texto para o familiar. Quando o idoso abrir a caixa, um sensor vai informar o familiar que isso aconteceu e o horário que aconteceu. E também outro sensor vai informar se o idoso pegou o remédio do nicho certo ou do nicho errado e se houve algum tipo de atraso ou adiantamento. Já o engenheiro civil Gustavo, recém formado pela Universidade Regional de Blumenau, criou um produto voltado para a construção civil, com baixo custo e reaproveitamento de resíduos. O EPITAN, um esquadro de passagem de tubulação autonivelante. A função dele para a engenharia civil, no caso, é a fixação, para manter a tubulação no prumo quando ela tem a passagem pela laje. O nosso grande exemplo é, por exemplo, o que acontece nos vasos de caixa acoplada. O método tradicional de ser feito na obra é pegar o resto de tubulação, prender na laje com arame. Bota um prego, arame e arame. Mas, na hora da concretagem, o concreto vem e acaba tirando do prumo. Aqui não. Aqui é fixado as quatro extremidades com pregos. Depois de pregado no tabuleiro da laje, pode concretar tranquilamente que não vai sair do prumo. Vai evitar esse tipo de retrabalho. O protótipo foi feito na impressora 3D durante a graduação, como um trabalho de conclusão de curso. E depois, esse é o produto final. O produto final é totalmente feito com materiais recicláveis. Esses são resíduos resíduos sólidos classe 2, que no caso são polímeros e outros tipos de materiais, mas todos eles são recicláveis. Depois é levado a gente tem uma empresa parceira na cidade de Indaial que tem as nossas matrizes de produção e acaba fazendo todo o processo de produção. Esse é o produto materializado 100% com materiais escravos. Além da criatividade, Camila, Nétaly e Gustavo têm mais algo em comum. Eles tiveram seus projetos premiados em alguns concursos. Entre eles, o Prêmio de Inovação Catarinense, organizado pela FAPESC, com o objetivo de incentivar a inovação e reconhecer pessoas, empresas e organizações que inovam em todo o Estado. Foram no total 11 categorias e 32 trabalhos reconhecidos. Professor, bacana, né? As meninas já estão com uma visão de futuro bem alinhada aí. Como é que foi a experiência do senhor como orientador desse projeto? É, eu carregava a experiência que eu trazia da minha graduação, da participação de pesquisas que eu executava e tinha outro professor orientador. Então, eu tentei pegar os pontos altos, os pontos fortes da orientação, mas para mim também era algo novo, né? Então, esse projeto ele foi crescendo, ele nasceu da identificação de um problema na família delas e foram feitas várias pesquisas e ao mesmo tempo que elas aumentavam ou incrementavam essa pesquisa, eu também fui aprendendo com elas, né? A como orientar melhor. Então, esse projeto ele só cresceu, ele foi avaliado por doutores, né? Lá na USP e tal. Isso engrandeceu demais o projeto, né? Que foi cada vez ficando melhor e mais refinado até terminar com um treinamento para elas apresentarem esse projeto em feiras internacionais, né? Na língua inglesa. Aí em Chapecó já voltou a aula presencial aí com seus alunos ou ainda está de maneira online? Já voltou, mas eu continuo na forma remota, né? A minha esposa ela tem um problema de saúde e eu tenho que ficar então na forma remota. E muito diferente participar de uma feira nesse formato não presencial? Ah, diferente, diferente sim, né? Eu acho que você perde bastante da convivência ou da troca de experiências principalmente dos estudantes, né? Ainda mais porque a gente participou de competições de robótica mesmo, a gente via o que era um encontro nacional, né? Uma competição dessa magnitude. Então, a cabeça da gente voltava cheia de ideias, assim, logo depois das competições que a gente participava, né? Até mesmo por ver outros robôs, né? Imagina ver outros projetos científicos, assim, com protótipos, né? com criação. Enfim, né? A elite da pesquisa nacional pré-universitária estava, estaria, né? Toda reunida no mesmo lugar aos olhos deles, assim, né? Professor Carlos, conta pra gente quais são os planos, então, pro pós-pandemia que a gente espera que seja muito em breve. Sim, sim. A gente pretende continuar participando de feiras científicas, né? A gente está implementando na escola, Bom Pastor mesmo, uma feira nesse formato, muito parecida com o que é a Febrace e com o que é a Feira Brasileira de Jovens Cientistas, pra que mais estudantes tenham a oportunidade de fazer ciência logo, né? Já no ensino médio, e com dois objetivos, né? Pra que eles tenham esse interesse e também pra que eles cheguem no ensino superior com uma bagagem um pouco melhor, né? Um treinamento ou uma experiência maior e enfrentem melhor esse desafio, assim, né? E dentro da oficina de robótica e no laboratório de matemática, né? A nossa intenção é abrir um braço. A gente já abriu, na verdade, pra astronomia, né? A gente está fazendo uma websérie com alguns estudantes também. Mas, quando voltar da pandemia, então, a gente quer fazer mais atividades de observação, né? Enfim, de planetas, de eventos celestes, de eclipses e a monitoração de queda de meteoros no céu de Chapecó. Olha que legal, que legal. Bacana, a gente tem um minutinho pra encerrar esse primeiro bloco do Programa Santa Inovação e eu vou deixar aberto esse um minutinho pro senhor encerrar esse bloco, deixando uma mensagem, então, aí pros jovens. Que mensagem o senhor gostaria de deixar nessa linha que a gente conversou agora pros nossos jovens catarinenses? É, eu sempre tive o sonho de ser professor, tá? Então, eu falo pros meus colegas que eu estou vivendo uma lua de mel com a minha profissão. Toda essa experiência que eu estou passando, né? E eu identifiquei várias coisas nesses projetos. Eu vi que os estudantes eles esperam da gente, né? Às vezes a gente tem medo de executar um projeto por não saber como eles vão aceitar ou se eles vão realmente produzir em cima disso. Mas todas as experiências que eu tive indo pra outros campos e agora nesse que eu quero ir da astronomia também, né? Os estudantes se respondem muito bem. E esse ambiente de competições, de reuniões, de viagens, assim, prende eles bastante. É bastante interessante, um pouco pela idade deles também, assim. E eles se sentem importantes, né? A gente vê, assim, reportagens na TV, no jornal, né? Estudantes representam o estado de Santa Catarina em Feira Nacional, né? Isso é muito legal pra eles ali, pra família, assim. É muito gratificante e é muito legal estar oportunizando isso pra esses estudantes, né? Bacana. Eu vejo que pelo menos eu identifico isso, né? Que eles estão gostando de fazer tudo isso aí. Tá certo. Já estou ansioso pra assistir essa websérie que o senhor comentou, professor. Professor, muito obrigado por participar aqui do Programa Santa Inovação, desse nosso primeiro bloco de hoje. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido, parabéns às alunas, né? Premiadas e a todos os alunos que participam dos projetos e espero em breve conversar novamente com vocês aí. Tá certo? Certo, certo. Eu que agradeço, né? O projeto precisa da visibilidade também, assim. Então, isso é uma troca bem legal. Obrigado, professor. No próximo bloco, você vai conhecer um pesquisador do Sul do Estado que ficou na primeira colocação do Prêmio Inovação, categoria Agente de Inovação, com o projeto de Startups para acelerar a cura de feridas. Não saia daí, a gente volta já já aqui na TVA. Neste segundo bloco que voltamos aqui pelo Programa Santa Inovação pela TVA, a gente vai conversar com o professor Paulo César Locke Silveira, que é da Unesc, a Universidade do Extremo Sul catarinense, do curso de fisioterapia. Ele é doutor em bioquímica e desde 2001 já se dedicava aos estudos nessa área. São 20 anos de pesquisas aí do professor. O resultado foi a criação de uma startup a Regenera e ele vai explicar para a gente melhor, então, todo esse histórico e também sobre essa startup. Seja muito bem-vindo, professor Paulo. Olá a todos. Então, a gente é daqui de Criciúma, da Universidade do Extremo Sul catarinense. Como você já falou, sou professor aqui do curso de fisioterapia e pesquisador no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Então, a gente, desde 2001, vem desenvolvendo pesquisas aí para o tratamento de feridas, né? E criamos uma startup que, então, a gente translocou o conhecimento da ciência para a população catarinense, na recuperação dessas lesões que tanto custa para o Estado, né? E tanto complica a vida das pessoas. Então, devido a isso, fomos premiados pela FAPESC. Perfeito. Professor Paulo, explica para a gente como é que ocorre, então, essa reparação do tecido em lesões na pele usando recursos da fisioterapia. A atuação do fisioterapeuta é uma coisa bem recente, nós fomos habilitados pelo COFIT, que é o nosso Conselho Federal, apenas em dezembro de 2018. Entretanto, a gente já vinha pesquisando há muito tempo a aplicação desses aparelhos como laser, ultrassom, correntes elétricas, e essa habilitação do COFIT, ela, então, nos liberou para começar a atuar em vários setores da saúde pública e privada, e, então, em janeiro de 2019 a gente criou a empresa, na metade do ano de 2019 a gente foi premiado aqui num edital de inovação em Nova Criciúma, nos tornamos uma startup e, aí, então, a projeção foi aumentando, conseguimos entrar no consórcio CISAREC, que é um consórcio intermunicipal aqui da região, que abrange 23 municípios, estamos adicionando a inovação da nossa empresa é adicionar o profissional fisioterapeuta na equipe multidisciplinar para tratar feridas, né, então, nós, fisioterapeutas, auxiliamos o enfermeiro, o médico a acelerar a cicatrização e melhorar a qualidade daquela cicatriz, então, esse foi o nosso desenvolvimento técnico, científico aqui, que, então, pôde auxiliar aí a população catarinense. Vamos tentar colocar de uma maneira mais prática para quem nos assiste aqui pela TVA, ou, então, se o senhor puder exemplificar ali dois ou três tipos de lesões, de feridas, se isso só acontece em unidades hospitalares, ou se também em postos de saúde, fora da unidade hospitalar também, e de que maneira que a fisioterapia contribui, né, para acelerar todo esse processo? É uma pergunta bem importante, porque a população também, ela tem que, às vezes, a gente está acostumado a falar em questões técnicas, e a população tem que entender a importância disso, de adicionar um novo profissional que atua de forma diferente dos outros. Então, a medicina atual, ela defende muito essa atuação multidisciplinar. Vários profissionais atuam de formas diferentes para ter um resultado significativo para o paciente. Há anos atrás, então, os grandes profissionais que atuavam em ferida eram o enfermeiro e o médico, né? O enfermeiro com seus cuidados na limpeza, para evitar infecções, coberturas, para proteger a ferida, o médico para poder diagnosticar os tipos de ferida, se aquele membro estava com uma boa circulação. Então, nós temos aí mais variados tipos de ferida. Nós temos desde o queimado, do cara que sofreu um acidente automobilístico, aquele paciente acamado que desenvolve uma ferida por pressão, e aí acamado pode ser o idoso no seu domicílio ou o paciente que está em um ambiente hospitalar e vários, os mais variados tipos de lesões. Então, a gente desenvolveu um método que utiliza aparelhos da fisioterapia que já são utilizados há muito tempo, por exemplo, o laser, o ultrassom, correntes elétricas, adaptamos para a ferida, pesquisamos, publicamos, faz revistas do mundo e em 2018 conseguimos translocar isso, depois de alguns estudos com humanos aqui na universidade, as enfermeiras nos relataram que tinha um aceleramento muito importante do processo e aí sim criamos a empresa e hoje estamos no mercado disponibilizando isso tanto para o setor privado como para o setor público. Perfeito. Hoje existe uma obrigatoriedade num setor de UTI ou numa unidade hospitalar da presença de um fisioterapeuta ou não é opcional ainda? É, então, essa é a nossa grande luta, né? Todo, todo, todo startup quando entra no mundo do empreendedorismo, a primeira pergunta que todo, que todo professor faz é qual é a sua dor, né? A nossa dor da nossa empresa é porque nós estamos entrando num mundo que era dominado por outras profissões, então o fisioterapeuta ainda está precisando mostrar sua importância. em alguns setores já estamos conseguindo, outros estamos tendo um pouco de resistência, mas tudo que é novo é assim, né? Tem um pouco de dificuldade no começo, a nossa empresa ela é amparada muito pela ciência, então tem um pouquinho mais de facilidade para entrar, ainda falta muito, mas já estamos conseguindo aí ganhar um espaço, já estamos atendendo em sete municípios aqui da região, nos hospitais da Unimed aqui de Criciúma, em algumas clínicas particulares, ainda estamos vingateando, esperamos ainda ter uma amplificação, né? Além disso, nós também estamos criando turmas para treinar outros fisioterapeutas pelo país também a atuar nessas feridas. Perfeito. Que é um trabalho diferenciado, não temos dúvida, não é à toa que foi primeiro colocado aí na categoria do Prêmio Inova Criciúma, como o senhor mesmo já citou aí, a gente falou na abertura deste bloco, e eu queria saber sobre os próximos passos agora, né? Se vão inserir também a questão da nanotecnologia nos próximos trabalhos? É isso, então, como a gente está sempre pautado no que é evidência científica, sempre se atualizando, além do uso desses aparelhos que a gente chama de agentes eletropísicos, então, a gente usa só uma corrente elétrica, então, qual é a vantagem de tu colocar o fisioterapeuta para tratar ferida? É que o nosso custo é muito baixo em comparação com outros tratamentos, por exemplo, câmeria perbárica, curativos a vácuo, coberturas, que tem um custo muito elevado, o fisioterapeuta precisa de uma tomada para ligar os seus aparelhos e aplicar. Além do baixo custo, nós estamos, então, como foi a tua pergunta, nós estamos adicionando outras tecnologias, que é a nanotecnologia, então, nós usamos hoje algumas nanopartículas para fazer entrega do fármaco no local específico, então, futuramente, a nossa empresa vai estar associando esses agentes eletrofísicos com a nanotecnologia para potencializar ainda mais a cicatrização. Perfeito. Quando a gente fala em cicatrização, o senhor mesmo citou, né, professor, a questão de acidentes automobilísticos e tal, é o que vem na nossa mente, é a questão da dificuldade motora, uma lesão ali que precisa recuperar para não necrosar, mas quando a gente fala de lesões internas, e agora eu trago até o exemplo dessa doença que a gente vive há mais de ano, que é a COVID-19, e que trouxe luz para os profissionais da fisioterapia também nessa recuperação, esse trabalho de vocês trata mais lesões externas ou também já tem essa questão de tratamento de lesões internas não vistas ao olho nua? Então, essa outra pergunta é muito importante porque o COVID, né, e eu sempre falo que grandes eventos mundiais, eles mudam muito a medicina, isso foi na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, foi a gripe espanhola e agora foi o COVID. Então, em grandes catástrofes, né, a medicina evolui muito porque nós precisamos de velocidade. Então, a COVID-19, ela veio para fortalecer ainda mais a importância do fisioterapeuta, né, não só no ambiente da UTI, no ambiente hospitalar, mas também no pós-COVID, né, o paciente de COVID, ele tem várias, várias alterações cardio-pulmonares, alterações vasculares, motoras, que o fisioterapeuta tem uma importância muito grande. nós aqui da Regenera, a gente pode, podemos assim dizer que fomos os primeiros fisioterapeutas no Brasil a entrar dentro do ambiente hospitalar, dentro do ambiente da UTI, para tratar feridas oriundas de pacientes, consequentemente, pacientes COVID. Porque o paciente de COVID, ele fica muito tempo na posição prona, cria muitas feridas na região anterior do nosso corpo, na parte da patela, do joelho, no dedão do pé, e também lesão oral pelo tubo do respirador. Então, a gente já tratou pacientes, lá na metade do ano passado, foi um dos primeiros hospitais aqui da Unimed, principalmente, foi um dos primeiros hospitais no Brasil a colocar o fisioterapeuta a tratar. Então, a COVID, além de abrir novas áreas de pesquisa e de atuação do fisioterapeuta, também mostrou, né, a fisioterapia hoje, saiu uma reportagem, não sei qual foi a revista, que o fisioterapeuta cresceu, a profissão de fisioterapia cresceu 517%. Então, o COVID veio para fortalecer, que já era, já estava sendo mostrado que era importante, o COVID fortaleceu mais ainda. E esse projeto aí que vocês trabalham e a questão da Startup Regenera, vocês atendem aí na região consórcios com 21 municípios, é isso? É, 23 municípios, consórcios. É, na realidade, a gente atendia dois consórcios, que eram o Cisarec e o Cisamesc, mas os municípios da Cisamesc migraram para o Cisarec. Então, pega toda a região do Vale do Djararanguá e a região carbonífera toda aqui, são 23 municípios, já atendemos em 7, hoje ainda está em reunião com outro município, porque, como eu te falei anteriormente, os custos do tratamento utilizando os recursos da terapia é muito mais barato e tem os mesmos benefícios que outros que são muito mais caros. Então, para a saúde pública, para os municípios, vale muito a pena essa economia, né? Perfeito. Eu vou terminar esse programa de hoje, esse segundo bloco, com a mesma pergunta que eu fiz no bloco anterior com o professor Carlos lá de Chapecó e agora eu repito para você, então, professor Paulo, o que você gostaria de dizer aos nossos jovens pesquisadores catarinenses para a gente encerrar nesse último minutinho aí? Então, como eu sou professor aqui do curso, eu sempre dou algumas sugestões para os alunos, sempre se atualizar, sempre tentar ler em inglês, porque a língua inglesa na medicina ela te torna muito mais atualizado e com muita mais qualidade, sempre ser muito curioso, o pessoal que está aí no ensino médio, que vai para a faculdade, ser curioso, nunca ficar, nunca achar que o que o professor está falando é só aquilo ali, porque a faculdade é uma coisa muito básica, sempre correr atrás, se atualizar, está ligado nas tendências de mercado, que com certeza você será bem, vai ter um retorno financeiro futuramente seguro aí. Bacana, um reconhecimento, né? Professor Paulo, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço o convite e abraço a todos. Perfeito, conversamos com o professor Paulo César Locke Silveira, lá do sul do estado de Criciúma, premiado aí na questão da inovação com o projeto Regenera e no primeiro bloco com o professor Carlos também e alunas do professor Carlos que também foram premiadas lá na região oeste e em Chapecó. A você que nos assistiu aqui pela TVA, muito obrigado e até o próximo programa Santa Inovação.